Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Calvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Producous Gringos Nember只писou a 小 Ryan Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho uma lipogênese maior, então a ideia é fazer o que? Ele acordar tomar esse daqui, jejum e ele tomar o seu GHzinho e depois de um tempo dar o pico tudo certinho ali pra fase de política ali do negócio Por que você não quer tomar o T3? Eu acho que me churreia muito foi o que eu falei pro Zambrota, eu prefiro ir no máximo que eu posso nos cardio, na alimentação correta, se tiver algum fitoterápico se chegar no momento e falar, ó, precisa não tem jeito, precisa, beleza, mas toda vez que eu tomei T3, esvazia e depois não enche não enche, você vai comer o carbo não enche, você parece que tá achatado então eu falei, se eu puder evitar, vai ser melhor aí colocamos também o selênio tirosina e o cocabuterol cocabuterol também, muito bom o cocabuterol dá um foquinho e dá um gás, então essa formulação é tópica o que é isso aqui? Isso é um diurético isso aqui eu fiz, ele nem vai usar agora em vez de ficar fazendo chá eu fiz aqui um combo de algumas ervas com a vitamina C já coloquei o cactin, que é o figo zíndica que é espetacular, ele ele não espuleia minerais, então você tem uma diurese legal, sem ter câmbio caramba, que é legal você ir lá totalmente balanceado com os eletrólitos né, juntamente com cavalinha, o vursina, né, o vurs que ele gosta, o green coffee, que ele é rico em ácido clorogênico, que também é diurético e o citricinenses aqui, que eu coloquei mais pra completar aqui a forma, que é o moroseu, não curto tanto, mas eu acho que ele funciona um pouquinho nessas fases que tá bem depretado e vitamina C lá na tampa vitamina C de qualidade, isso aqui tem que deixar na geladeira esses dois aqui, é isso? é, na verdade depois de abrir, não sei onde que o guri lá vai com o saiz né, então não, vou deixar em casa, os gatos pegam e aqui é a glicina a glicina é o seguinte, todo cara que tá em preparação o sono acaba sendo afetado um pouquinho, né e a glicina por ser um componente que melhora a sua fase brain do sono, então você consegue ser mais regenerativo, então você tende a acordar melhor do que você acordaria sem ela e não custa nada pegar 3 gramas de glicina colocar no meio de um chá à noite e tá tomando mas Ambrota, você então disse que ela vai conseguir melhorar a qualidade de sono fazendo eu ter um sono mais profundo mais profundo e menor até se você precisar, às vezes, acordar mais cedo pra fazer um aeróbico, você não vai acordar é, mauzão, você vai acordar até que eu dormi menos e acordei bem esse é o e é algo tão barato, cara ela que controla também a temperatura corporal isso, ela diminui a temperatura é, o seu centro o cérebro e aumenta a periférica isso é muito legal então ela melhora seu sono é a sua indução e a permanência no sono você acorda menos durante a noite que top tem problema com sono? não, é se eu tô treinando eu só tenho problema com sono quando no dia que eu não treino aí eu fico meio que não gasta energia, né? eu fico meio que acordado mas os dias que eu treino eu durmo bem só que antes eu sempre fui de acordar um pouco mais tarde é, só que agora em preparação eu tô acordando mais cedo meu corpo tá eu acordo oito horas sete horas da manhã era coisa que eu não tava acostumado a acordar mas agora eu já acordo e já vou fazer o cardio parece que meu corpo já vai, levanta vai, faz e faz outras fórmulas lá também, né? tem outras fórmulas que eu tô usando também mas essa aqui eu vou testar então isso aqui então é mais por uma questão termogênica, né? é, pra ajudar aí nessa fase pra não ter aquela eu vou testar e vou te dar o feedback obrigado e o GH tá como? então, eu tava 4i de assim, de anão de sizing e agora começou a usar 4i todo dia pouco, né? se for ver mas tem um cara que eu conheço ficou lá muito parado as caixas não pode usar mais mofou é mesmo? passa pra mim que eu tô precisando é isso, cara mofou você tá usando como ele? eu tô usando eu tava usando antes de dormir aí o Zambrota falou pra mim se você quer dar uma uma ênfase na questão lipogênica você usa de manhã antes do seu cardio aí eu comecei a usar faz uns 3, 4 dias eu senti uma melhora sutil, né? mas eu já vi que deu uma secada a mais me segura, sabe? quando você faz o cardio e ainda tá em jejum você fica meio fletado mas quando você tomou o gelo parece que ainda você fica com um certo pump mesmo sem ter comido eu acho que é um fator de mexer com a insulina a gente pode confirmar se isso é verdade porque nós temos o nosso PHD em GH super confirma pra nós super o que? GH que horário tomar? você gosta? você que foi um especialista tem que expressar um horário? ah, não sei os horários que você gosta estratégias eu acho que o horário que mais faz efeito é você acordar de madrugada de madrugada naquele naquela mijada naquela mijada você aplicar você sentia a diferença? cara ali o negócio vai estar propício pra estar absorvendo no máximo mas não é algo que é prático, né mano? não é não é todo mundo que vai conseguir não tem muita aderência mas eu prefiro acordar acordar acho legal interessante pra fase de de finalização de cutting se for pra buscar o anabolismo pré-treino imediato pós-treino imediato e tem a tendência do pessoal tá gostando de tomar antes da última refeição também também tem se a gente viu sei quem foi o Milos que tá passando isso né? tem o pessoal que tá vindo tudo assim tomando antes da última refeição o Milos tá fazendo isso tá passando pra galera assim mas é mano de verdade cara o GH se tomar todo dia com frequência vai tá rodando né? a minha vida dele é 36 horas é porque o IGF1 que vai ser produzido ali na conversão eu acho que e aí com o tempo depois vendo assim realmente acho que ele é melhor mesmo se tomar dia sim dia não cara que teu corpo fica não perder a sensibilidade à insulina né? é a maior preocupação do Rocha que eu vejo nos protocolos dele em relação ao GH é isso é não saturar ele pra não ficar fofo o físico ficar fofo né? é ficar resistente a insulina né? então ele se preocupa bastante isso daí entendeu? mas é essa 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 parada aí de acordar de tomar o GH de madrugada foi uma dica de um atleta que me passou eu achei interessante ele toma bem pouquinho já faz um baita efeito nele é é toma tipo um miligrama por dia só três whey por dia deixa a pele dele igual papel mas claro o cara tem um lifestyle condizente né? entendeu? ele já teria pele fina sem GH mas a gente achei interessante essa abordagem já testei bastante também o que mais o César colocou no protocolo né? por enquanto tá isso ele não colocou ainda nenhum não pediu nenhum fototerápico além do que o Zamblata me passou tá bem simples tá com o Ox GH? é o que você ainda não entrou é GH Primo e Deca mas ele foi mais tranquilo com as doses de Ox sem texto? sem texto já um ano e meio sem texto é mesmo? é um ano e meio sem texto é um fenômeno caralho é desde aquela época desde que eu comecei com o Sizing logo no comecinho eu tava com Enantato e Boldenona aí a gente ah vamos testar vamos ver o que que dá ah vamos e aí dali foi e foi mas é porque você não gosta dos colaterais a texto ou é porque você não eu adoro texto mas eu antes é assim eu sempre quis testar a Deca também mas toda vez que eu jogava texto com Deca me dava muito muito efeito colateral eu não sou de ter ginecomastia mas eu tomava as duas junto me estourava de ginecomastia baixa dose né isso baixa dose aí eu falei ah vou tomar só Deca vamos ver o que que vai dar e deu certo aí tem gente que fala ah broxa é o principal ponto não velho eu vou te falar por experiência própria broxar nunca broxei mas comparado a texto realmente se você toma Deca você cria um desinteresse sexual um pouco maior do que porque quando você toma texto você quer tudo né você fica doidão é o coração tá batendo você vai pra cima isso agora com a Deca não você já fica mais seletivo já fica mais de boa seletivo seletivo é bom a Yasmin já não entra no a Yasmin já sai do já sai do já sai do já sai do critério já sai do critério com o texto vai Yasmin vai qualquer coisa na rede é peixe a Yasmin já sai do a Yasmin já sai do Obrigado.